Chama no piseiro, vamos balançar, portal RM gravações, amor, amor, aquele abraço Chama no piseiro, vamos balançar, portal RM gravações, amor, aquele abraço Capricha Tecla disse que agora ficou maneiro, pegaram o brega-fung e misturaram com o piseiro Pegaram a vaquejada e juntaram com uma pisadinha, onde essa banda toca tá cheio de gatinha Capricha Tecla disse que agora ficou maneiro, pegaram o brega-fung e misturaram com o piseiro Pegaram a vaquejada e juntaram com uma pisadinha, onde essa banda toca tá cheio de gatinha Toca paredão, toca paredinha, eu quero ver o rebolado das gatinhas Toca paredão, toca paredinha, eu quero ver a minha subida e descer Toca paredão, toca paredinha, eu quero ver o rebolado das gatinhas Toca paredão, toca paredinha, eu quero ver a minha subida e descer Ela só queria me enganar E eu aqui feito um bobo Nas armadilhas do amor Mais uma vez eu caí de novo Ela só queria me enganar E eu aqui feito um bobo Nas armadilhas do amor Mais uma vez eu caí de novo Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela vai pra balada, vai pro batidão Dança comigo Vai descendo até o chão Uma bacharada tô joelhando Querendo pegar No final da festa essa menina eu vou levar Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela só queria me enganar E eu aqui feito um bobo Nas armadilhas do amor Mais uma vez eu caí de novo Ela só queria me enganar E eu aqui feito um bobo Nas armadilhas do amor Mais uma vez eu caí de novo Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela vai pra balada, vai pra cutição Dança comigo Vai descendo até o chão Uma bacharada tô joelhando Todo querendo pegar No final da festa essa menina eu vou levar Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Ela só quer beber Ela não quer compromisso Ninguém gostosa você já virou meu vício Vilmar Ferreira O Potência de Tocantins Porque você Me chamou de meu benzinho Construí o nosso ninho E hoje não quer mais me ver Porque você Não se apegar ninguém Todo chama de meu bem Só pra tentar me esquecer Pode ficar com quem quiser E lembrar que eu existo Mas o seu primeiro sou eu Mas o seu primeiro sou eu Pode ficar com quem quiser E lembrar que eu existo Mas o seu primeiro sou eu Mas o seu primeiro sou eu Porque você Me chamou de meu benzinho Construí o nosso ninho Agora não quer mais me ver Porque você Não se apegar ninguém Todo chama de meu bem Só pra tentar me esquecer Pode ficar com quem quiser E lembrar que eu existo Mas o seu primeiro sou eu Mas o seu primeiro sou eu Pode ficar com quem quiser E lembrar que eu existo Mas o seu primeiro sou eu Mas o seu primeiro sou eu E lembrar que eu existo O copo tá na mesa, a cerveja tá gelada O vaqueiro vem chegando pra cortina maquejar O copo tá na mesa, a cerveja tá gelada O vaqueiro vem chegando pra cortina maquejar Vem, vem, vem vaqueirinha Desce, sobe, desce e vem dançar na pisadinha Vem, vem, vem vaqueirinha Desce, sobe, desce e vem dançar na pisadinha Desce o cara pisadinha, tudo certo, virou piseiro Agora a onda é a pisadinha do vaqueiro Vem, vaqueirama, vem, vaqueirinha Desce do cavalo e vem curtir na pisadinha Vem, vaqueirama, vem, vaqueirinha Desce do cavalo e vem curtir na pisadinha O copo tá na mesa, a cerveja tá gelada O vaqueiro vem chegando pra cortina maquejando O copo tá na mesa, a cerveja tá gelada O vaqueiro vem chegando pra cortina maquejando Vem, 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 vem vaqueirinha Desce do cavalo e vem dançar na pisadinha Vem, 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 vaqueirinha Desce, sobe, desce e vem dançar na pisadinha O cara pisadinha, tudo certo, virou piseiro A onda agora é a pisadinha do vaqueiro Vem, vaqueirama, vem, vaqueirinha Desce do cavalo e vem dançar na pisadinha Vem, vaqueirama, vem, vaqueirinha Desce do cavalo e vem dançar na pisadinha Ô novinha, quando você sai Me chama no zap que a gente vai Ô novinha, quando você sai Me chama no zap que a gente vai Pra academia, vai pra balada Chega em casa com carinha de safada Na academia, vai pra balada Quando chega em casa com carinha de safada Desce, desce, desce novinha, estou afim Desce, sobe, desce, sarrando em cima de mim Desce, desce, desce novinha, estou afim Desce, sobe, desce, sarrando em cima de mim Ô novinha, quando você sai Me chama no zap que a gente vai Ô novinha, quando você sai Me chama no zap que a gente vai Pra academia, vai pra balada Quando chega em casa com carinha de safada Pra academia, vai pra malada Chega em casa com carinha de safada Desce, 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 novinha e soa Desce, sobe, desce, sarrando cima de mim Desce, 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 novinha e soa Desce, sobe, desce, sarrando cima de mim Pelo Facebook eu te conheci Você tirou uma foto e enviou pra mim Shortinho, bem curtinho, de corpo legal Você na minha vida levantou o astral Redenalva, Redenalva Eu já sei teu nome, vou te procurar Redenalva, Redenalva Agora eu te encontrei, não vou te abandonar Pelo Facebook eu te conheci Você tirou uma foto e enviou pra mim Shortinho, bem curtinho, de corpo legal Você na minha vida levantou o astral Redenalva, Redenalva Eu já sei teu nome, vou te procurar Redenalva, Redenalva Agora eu te encontrei, não vou te abandonar Estúdio Firminx Gravações Estúdio Firminx Gravações Eu já me cansei de ser seu namorado Quero acordar sempre do seu lado Eu ouvi dizer que sou Seu verdadeiro amor Quando você me liga aumenta a ansiedade No meu coração batia saudade Já é sexta-feira, não aguento mais Quero matar essa saudade que você me faz Quando você me liga aumenta a ansiedade No meu coração batia saudade Já é sexta-feira, não aguento mais Quero matar essa saudade que você me faz Vai gerar a sua boca e seu lado de mel Seu perfume doce que me leva o céu Seus cabelos longos é minha sedução Que dê a minha vida e o meu coração Vai gerar a sua boca e seu lado de mel Seu perfume doce que me leva o céu Seus cabelos longos é minha sedução Te dou a minha vida e o meu coração Eu já me cansei de ser seu namorado Quero acordar sempre do seu lado Eu ouvi dizer que sou Seu verdadeiro amor Quando você me liga aumenta a ansiedade No meu coração batia saudade Já é sexta-feira, não aguento mais Quero matar essa saudade que você me faz Quando você me liga aumenta a ansiedade No meu coração batia saudade Já é sexta-feira, não aguento mais Quero matar essa saudade que você me faz Vai gerar a sua boca e seu lado de mel Seu perfume doce que me leva o céu Seus cabelos longos é minha sedução Que dê a minha vida e o meu coração Vai gerar a sua boca e seu lado de mel Seu perfume doce que me leva o céu Seus cabelos longos é minha sedução Que dê a minha vida e o meu coração Música Mandei mensagem, não me atendeu Desconfiei que estava acontecendo Aquela saída da noite Pra outro cara tava te perdendo Você dizia que voltava logo Eu ficava em casa a te esperar Mas agora já estou sabendo Com outro cara ia se encontrar Bandida, bandida Sai da minha casa, sai da minha vida Bandida, bandida Você não vale nada, eu não sabia ainda Mandei mensagem, não me atendeu Desconfiei que estava acontecendo Aquela saída da noite Pra outro cara tava te perdendo Você dizia que voltava logo Eu ficava em casa a te esperar Mas agora já estou sabendo Com outro cara ia se encontrar Bandida, bandida Sai da minha casa, sai da minha vida Bandida, bandida Você não vale nada, eu não sabia ainda Quebra o boné Quebra o boné Joga o boné pra trás Orrando pra frente Pesadas do ringueiro, tá mexendo com a gente Jango boné pra trás, burrando pra frente Pisada, swingueira tá mexendo com a gente Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Novinha desce, sobe na frente do paredão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Novinha desce, sobe na frente do paredão Quebra o boné, quebra o boné Na frente do paredão, ninguém vai ficar em pé Quebra o boné, quebra o boné Na frente do paredão, ninguém vai ficar em pé Jango boné pra trás, burrando pra frente Jango boné pra trás, burrando pra frente Pisada, swingueira tá mexendo com a gente Jango boné pra trás, burrando pra frente Jango boné pra trás, burrando pra frente Jango boné pra trás, burrando pra frente Pisada, swingueira tá mexendo com a gente Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Novinha desce, sobe na frente do paredão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Novinha desce, sobe na frente do paredão Quebra o boné, quebra o boné Na frente do paredão, ninguém vai ficar em pé Quebra o boné, quebra o boné Na frente do paredão, ninguém vai ficar em pé Novinha desce, sobe na frente do paredão Tão olhando essa menina e tá pensando que ela é santa Se encanta, se encanta Tão olhando essa menina e tá pensando que ela é santa Se encanta, se encanta Ela gosta de sentar bem devagarinho E o velhinho ainda tá ficando doidinho Com uma saia bem curtinha mostrando seu rabetão E o velhinho querendo passar a mão Se encanta, se encanta Essa menina só tem cara de santa Se encanta, se encanta E o namorado dela não sabe que ela é pronta Tá olhando essa menina e tá pensando que ela é santa Se encanta, se encanta Tá olhando essa menina e tá pensando que ela é santa Se encanta, se encanta Ela gosta de sentar bem devagarinho E o velhinho tá ficando doidinho Com uma saia bem curtinha mostrando seu rabetão E o velhinho querendo passar a mão Se encanta, se encanta Essa menina só tem cara de santa Se encanta, se encanta E o namorado dela não sabe que ela é pronta E o velhinho querendo passar a mão Não quer andar de carro velho, só de motinha, tem que ter ralho pra pegar essas novinhas Não quer andar de carro velho, só de motinha, tem que ter ralho pra pegar essas novinhas Eu vou pegar a moreninha, e crau, vou pegar essa ruivinha, e crau, vou pegar essa gordinha, e crau Olha só que desmonteiro, chama na bota vaqueiro, vem por ti, me pareidão Eu vou pegar a moreninha, e crau, vou pegar essa ruivinha, e crau, vou pegar essa gordinha, e crau Olha só que desmonteiro, chama na bota vaqueiro, vem por ti, me pareidão Não quer andar de carro velho, só de motinha, tem que ter ralho pra pegar essas novinhas Não quer andar de carro velho, só de motinha, tem que ter ralho pra pegar essas novinhas Eu vou pegar a moreninha, e crau, vou pegar essa ruivinha, e crau, vou pegar essa gordinha, e crau Olha só que desmonteiro, chama na bota vaqueiro, vem por ti, me pareidão Vou pegar a moreninha, e crau, vou pegar essa ruivinha, e crau, vou pegar essa gordinha, e crau Olha só que desmonteiro, chama na bota vaqueiro, vem por ti, me pareidão Olha só que desmonteiro, chama na bota vaqueiro, vem por ti, me pareidão Eu essa noite tomei uma pinga danada, cheguei em casa, fui deitar com uma mulher Ela pegou o homem e os homens jogou fora, mandou embora pro porto do cabaré Eu essa noite tomei uma pinga danada, cheguei em casa, fui deitar com uma mulher Ela pegou o homem e os homens jogou fora, mandou embora pro porto do cabaré Mas quando eu cheguei em casa, olha só que confusão, encontrei as minhas coisas na frente do meu portão Eu respondi pra ela, mulher o que você faz? Ela me disse, vai pra casa do caralho É, 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 eu vou viver do cabaré, tomando umas e outros, seja lá o que Deus quiser É, é, eu vou viver do cabaré, tomando umas e outros, seja lá o que Deus quiser Eu essa noite tomei uma pinga danada, cheguei em casa, fui deitar com uma mulher Ela pegou o homem e os homens jogou fora, mandou embora pro porto do cabaré Eu essa noite tomei uma pinga danada, cheguei em casa, fui deitar com uma mulher Ela pegou o homem e os homens jogou fora, mandou embora pro porto do cabaré Mas quando eu cheguei em casa, olha só que confusão, encontrei as minhas coisas na frente do meu portão Eu respondi pra ela, mulher o que você faz? Ela me disse, vai pra casa do caralho É, é, eu vou viver do cabaré, tomando umas e outros, seja lá o que Deus quiser É, é, eu vou viver do cabaré, tomando umas e outros, seja lá o que Deus quiser Música 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 Eu fui humilhado por alguém, que um dia sempre tem o mesmo destino meu Ao invés de me ajudar, só queria apedrejar, destruir os sonhos meus Música Música Mas eu sei que Deus não se esquece, tá vendo quem merece, que a recompensa te dará Música Música Ei irmão, vamos ter compreensão, vamos ser mais humilde e aprender a dividir o pão Música 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 Eu fui humilhado por alguém, que um dia sempre tem o mesmo destino meu Música Ao invés de me ajudar, só queria apedrejar, destruir os sonhos meus Música Música Mas eu sei que Deus não se esquece, tá vendo quem merece, que a recompensa te dará Música Música Ei irmão, vamos ter compreensão, vamos ser mais humilde e aprender a dividir o pão Música Ei irmão, vamos ter compreensão, Música Vamos ser mais humilde e aprender a dividir o pão Música 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 Música